Qual é a velocidade máxima dessa rodovia aqui? Ué, se você que é policial não sabe, provavelmente eu devo ter infringido a lei. Eu ia responder isso. Não é, porra, cara? Porra, não é? Aqui já, porra, já ia ficar um clima gostoso a conversa, não ia? Não é isso, porra? Caralho, porra, não é? Ou não, ia tomar tapão? Caralho, porra, não é? A base é minha, base é minha. É nosso? Hum, ali, perigo. O fundo era nosso. Eu sou um homem morto aqui, tem cara varando. Três varandas, Gal? Três varandas. Olha a pedra! Um monte de smoke! Ele errou a mole, ele errou a mole. Meu Deus, eu tomei uma smokeada, eu tomei uma latada, eu moro de fatada. Você tomou uma latada, você tomou uma latada. Eu não era um de life que tirava, eu tava com dois, velho. Foi headshot, é um do HS e outra da granada. É quando bate, tipo, é dois hits, bate em você e no seu pé, tá ligado? E nada deles. E nada deles! Olha de onde a gente veio, pô, 13x2 pros caras. Porra, quem é o campeão aqui, Roxo? É você. Não, idiota, é tu, não tem que falar eu. É eu, é você. Porra, que uma mula mesmo, tamo junto, tamo junto. Beleza, botaram pressão, agora é pra matar, agora é pra matar. Ó, em cima. Beleza, faz gol! O policial, o policial tem o direito de fazer promoção de multa, velho? Pode, pode fazer promoção? Pô, tu tem três irregularidades, mas eu vim aqui, eu vou pá, não sei o quê. Você vai sair só, hoje vai sair só por uma? Pode seguir, deixa eu te dar um conselho. Eu moro aqui do lado, se fizer aqui do bairro, se fizer aqui do batalho aqui em cima. Vou te dar um conselho. Aí, conselho. Só o barato. Nós é de boa, tem cara aqui que quer remover essa moto. Eu acho que rolou um clima, não rolou? Não é? Eu acho que rolou um clima, não rolou? Não gostou do cara, não gostou, velho? Rolou, não rolou? Pô, o cara tá todo seduzente, se esticando, mostrando a cueca, não tá? Tá rolando um turn around, não tá, velho? Ó lá, ó, saiu 195, velho. Porra, não é nem que o policial quer te ferrar, não, quando ele te ferrar. É porque você é feio, tá ligado, velho? Acho que deve ser isso, não é? Quadrinho de leve, como sempre, né? Ó lá, ó lá, ó lá. Toda semana. Aí, aí, aí. Ó rapaziada, toda semana é em quadro, mano. Eu vou pedir por favor pro cara não me dar a multa de ser retrovisor, mano. O cara vai dar a multa ainda. É, porra, saiu bem, cara. Conversou tranquilo. Olha, todo dia toma em quadro. Tomei multa de ser retrovisor. Ah, ele falou que poderia guinchar por causa do escapamento direto, placa levantada. Não, vou tirar isso aí. Ele falou, pelo menos você vai sair com menos prejuízo, que eu vou te dar a multa só sem retrovisor. Ah, beleza. Que eu poderia rebocar por causa do escapamento. Falei, ah, tá bom, mano. E tô eu que tirando de novo. Esse é o tal do mula. Tá vendo, velho? Tá vendo? O policial vai, ele dá a promoção, ele aconselha, ele ajuda, ele faz... Aí, olha aí, ó. Tá vendo? Mano, senhores policiais do chat, velho. Vocês têm mais aqui... É porque tem uns motocas aí também, mas vocês são burros pra caralho, né, velho? Vocês motocas com toda a humildade do mundo. Vocês são burros e vocês sabem que vocês são burros e vocês se orgulham disso. Isso é da hora, não é? Tem que respeitar, tá ligado, velho? É que nem o chat. Tem que respeitar, velho. Dentro dos 13, tu é pica. Mas por que tu é ruim? Porque, irmão, tu é um 13 e tu quer jogar igual o Simpo, irmão. Tá entendendo? O CS... O CS brasileiro, ele formou muito coldzeiro e pouco taco. É verdade. Muito coldzeiro e pouco taco. Entendeu? Só tem Ronaldo Fenômeno. Cadê o Thiago Silva, irmão? Cadê o Lúcio? Seja o taco. O taco ganha jogo. O taco só de premiação. A minha família, a geração da tua família, não ganhou de dinheiro. Só de premiação de campeonato. Fora o salário. O cara sabe ganhar, porra. Então, meu amigo, pare de tentar seu coldzeira. Alguém flash a base? Não tenho. Vai, deu certo, deu certo. Esse era da varanda. O jogo vem. O jogo vem. Vai pra Dallas, velho. Vai pra Dallas. Tá a base de terra, o último. Eu quero me operar aqui, Leozão. O cara tá tirando. Ele veio, hein? É, por isso que eu tô alastrando, velho. Os caras tão querendo te passar a foda. Só porque eu tô de AW, velho. Nossa, mano. Os caras se esquentaram, velho. Tem outro time alastra nessa tua AW. Pois é, velho. E é caixa! Caixa! É caixa! Vinte e três meses. Tamo junto. Acabou. O f... É medo. Recuerda é a dois, mano. Smokeneater. Meio de... Meio de... Somos nós. Pô, perdemos o round. Entramos na nossa mente. O cara é ruim na bala. O cara não tem capacidade de olhar duas telas. Vocês estão ficando loucos. Se estiver olhando, ele não vai concentrando a mira. Concentra na mira. Remak, é você, pô. Aquele cara que mata 30 contra mim. Você tá aqui. É isso que a gente precisa, porra. Cara, é mais fácil. O cara tá... O cara tá olhando outra tela. Que ele se distrai. Aí eu falei. Cara, você é o level 15 mais feio que eu conheço. Você tá ligado. Você sabe por quê. Pô. Vamos lá. Dá a vida. Sabe por quê que eu não perco com o Chelo? Com o Gal? Com o BT? Porque nesse momento, os caras não estão chorando. Com o chat xingando eles. Como não tem chat xingando vocês, vocês estão aí. De vida boa. Então vambora, pô. Tem que jogar. Tem que matar. Eu digo o mesmo pra você, Liminha. Bora. Ei. Não faça isso, né? Não faça isso, cara. Acabou. Aqui acabou, policial. Olha lá. Full TR, cara. Movimentação chatíssima. Esse... Cara, esses caras, garupa, que tem havaianas, eles tem uma movimentação chatíssima, não tem? Os caras saem em movimento, o chinelo estoura, esses caras nunca caem rapidinho, mano. É, mano, esses caras são muito rápido, né, velho? Muito rápido, velho. Esses caras tá louco, velho. Olha lá. Claro. Quando cê é perto, não. Buscando um futuro melhor pra mim. Buscando um futuro melhor pra mim. Visando sempre desviado essa matilha. E se um dia der errado, eu acho uma saída. Novo ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os bingos disso, oh. Feliz em dizer que não me sinto só. Tchau, tchau. Tchau.